Olá pessoal bem-vindos ao treinamento de balanceamento de servidores em Linux meu nome é Marcos Pitanga e eu vou ministrar o treinamento com vocês focado em como se criar métodos de balanceamento de Linux usando a ferramenta LVS Linux Virtual Server primeiro ponto o que nós vamos estudar neste treinamento primeiro vamos entender os conceitos que regem o funcionamento de um SLB um Server Load Balance vamos fazer depois da carga teórica que vocês vão ter a implementação simples de um Server Load Balance em dois modos o modo NAT e o outro modo de roteamento direto ou Direct Routing depois nós vamos aprender alguns serviços de apoio a solução como servidor de tempo servidor de DNS e compartilhamento de arquivos com NFS e com isso eu cada vez mais vou me aprofundar em ambiente então nós vamos uma vez que nós criamos um ambiente básico cada vez mais eu vou adicionar pontos de complexidade na solução ou se a gente vai ficar somente no básico a gente vai avançando cada vez mais até chegar soluções complexas a partir disso nós vamos aprender a teoria de a SCSI para você trabalhar com uma rede SAN Storage Area Network e vamos preparar o OpenFile que é uma distribuição Linux focada para criar um ambiente de SAN e NAS também para se você quiser exportar Samba ou NFS depois depois vamos aprender a teoria de Cluster File System que talvez seja uma coisa nova para muitos de vocês e vamos trabalhar com a distribuição Oracle Unbreakable Linux que na verdade é um Red Hat Enterprise ajustado pela Oracle que já incorpora os pacotes de um Cluster File System que é o ACFS2 vamos fazer desde a implementação básica a implementação avançada de um Cluster LVS usando o software Piranha e depois disso tudo nós vamos trabalhar com as soluções mais complexas envolvendo LVS, alta disponibilidade na SCSI, OCFS2 e depois resolver problemas do HTTPS criando um ponto, não vou dizer de aceleração HTTPS mas um ponto em que você pode montar um servidor NGX para que ele faça a função de um proxy onde ele remove o HTTPS ele responde o HTTPS para o mundo externo mas ele balanceia o HTTP dentro do LVS além de técnicas de Firemarking, de Grouping, que é técnica de persistência dos dados são coisas extremamente importantes quando se trabalha com balanceamento de servidores então o primeiro ponto que nós devemos colocar é enxergar o modelo OSI em que nós temos as sete camadas camada física, camada líquida de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão camada de apresentação, camada de apresentação e camada de aplicação basicamente os balanceadores de servidores eles trabalham da camada 4 a 7 principalmente roteando baseado no protocolo de transporte tomando decisões ou então na própria aplicação eu posso direcionar o tráfego HTTP que chega no determinado servidor para alguns servidores que estão por detrás dele ou eu posso dizer que chegou o tráfego de FTP você vai para o servidor 5, 6 tráfego HTTP você vai para o servidor 1, 2, 3, 4 e aí você consegue tomar decisões baseadas na camada 4 a camada 7 relembrando um pouco o TCPIP onde você estabelece uma sessão usando o 3-way handshake que é o aperto de mão em 3 vias onde o cliente envia um pacote sim o servidor responde com o ACK knowledge reconhecendo e ao mesmo tempo pedindo sincronização com outra extremidade e o cliente envia o ACK reconhecendo o outro pedido de sim após o estabelecimento dessa sessão começa a transferência dos dados como por exemplo o HTTP request e o HTTP response após o término da conversa ele finaliza a conversa usando os pacotes fim após feito isso ele cria uma nova estabelece uma nova conexão e a partir daí ele cria uma nova sessão e estabelece uma nova comunicação por que disso? porque as decisões de balanceamento vão acontecer exatamente aqui na abertura das sessões então a cada nova sessão aberta para um cliente diferente pode ser direcionada para um outro servidor e ao mesmo tempo se chega uma mesma conexão dentro do mesmo cliente ou que está dentro de uma sessão já aberta é interessante que eu mantenha essa sessão no próprio servidor onde ele já está de tal forma que não gere problemas na comunicação principalmente em sites de e-commerce que começa com o HTTP e depois vai para o HTTPS então é interessante que ele mantenha sempre essa sessão no mesmo servidor criando assim uma persistência dessa comunicação então os principais tipos de balanceadores de carga são server load balance que é o foco do nosso estudo o global server load balance é uma visão mais global é uma situação onde você tem múltiplos sites espalhados pelo mundo de tal forma que se um determinado site cair ele automaticamente é redirecionado para qualquer outro local do mundo é outra situação firewall load balance onde você tem um balanceamento de firewalls onde uma coisa interessante a ser colocada em firewall load balance é porque ele tem que manter todas as sessões que estão em memória na outra extremidade então o que ocorre tem que existir uma cópia do conteúdo da memória daquele firewall com aquele monte de sessões que já estão abertas em trânsito e é que elas sejam migradas e essa tabela de sessões seja colocada no outro nó que seja colocada no outro nó e uma outra forma nós temos é a comutação de cache transparente ou seja, balanceamento de servidores proxy os produtos de load balance podem ser definidos em três grandes divisões os switches de camada 4 a 7 o software que é o caso do Linux Virtual Server está incorporado no próprio Linux o caso também do server load balance da própria Microsoft o appliances são equipamentos dedicados com essas funcionalidades de balanceamento de servidores então exemplos clássicos de produtos de load balance de appliance nós temos o Big IP da F5 onde ele possui um sistema operacional próprio com hardware dedicado normalmente pode vir com aceleradores HTTPS onde você coloca um único certificado digital que possa atender todos os servidores reais então isso é um hardware especial focado exclusivamente para desempenho no balanceamento de servidores muitas dessas caixas também possuem mecanismos de mitigação de ataques de negação de serviço e acelerador de hardware para SSL Security Socket Layer um outro exemplo é o Altion um excelente produto que atualmente voltou às mãos da hardware não é hardware hardware R-A-D-W-A-R-E a hardware e um dos melhores balanceadores de servidores de arquivos de balanceadores de servidores existentes no mercado bem a primeira a primeira situação é é você fazer um balanceamento em cima do DNS a forma mais simples onde você tem determinado domínio e esse domínio passa a responder em vários servidores então aqui está uma forma bem simples onde eu coloco o www.meuservidor.edu.br de internet a de address e ele passa a responder por três endereços IP no 9268123 e 4 então para cada vez que um cliente perguntar para o DNS o DNS informa que ele pode responder por um desses três endereços qual é o problema em relação a isso não existe nenhuma inteligência relacionada ao balanceamento ou seja ele sempre vai trabalhar com o round robin sempre se você tiver máquina de tamanho diferente arquitetura diferente você não tem como atribuir pesos ou seja além disso se o servidor pifar não tem como executar uma verificação da saúde do servidor e você passa a ser enviado para um servidor que esteja fora do ar numa determinada consulta então dá para você fazer? sim dá mas as limitações são grandes então em um ambiente de alta complexidade o balanceamento de carro por DNS não resolveria o seu problema além de que você não consegue criar persistência da extensão então como é que funciona numa denominação bem simples você tem os clientes que estão dentro de uma LAN ou dentro de uma UAN eles vão acessar um VIP que é o virtual IP o endereço virtual associado ao balanceador e por debaixo desse balanceador estão os servidores reais nossa farm nossa fazenda de servidores que vão atender as requisições geradas por esses clientes normalmente cada um desses possui um nome respectivo dentro da nomenclatura é serve load balance então clientes eles vêm ao ambiente através do client IP ou cliente IP e vão acessar o VIP o virtual IP o VIP significa Director IP ou seja é o IP que vai estar conversando com o VIP que é o real IP que são os IPs reais a nomenclatura se dá por meio de CIP client IP VIP virtual IP VIP Director IP e então vamos entender como funciona esse fluxo do server load balance então o cliente com IP de origem 1881100 cujo endereço de destino é o IP VIP do load balance que está aqui ele vai utilizar como método de entrega o MAC address do roteador origem do roteador destino MAC do load balance então esse é o primeiro ponto feito isso o nosso load balance recebendo através do seu endereço IP virtual cujo endereço é 1881100 cliente passando pelo balanceador ele vai em caminha para o servidor real 2 onde o marque de origem é o do load balance e o marque de destino do nosso servidor real 2 a volta IP de origem 10101020 endereço de destino o cliente uma marca de origem desse cara e o marque de destino do roteador ou desculpe do load balance e depois o load balance novamente pega o IP encapsulado e entrega com endereço de origem é o VIP e entrega para o cliente que requisitou aquela informação então o seu fluxo tradicional numa configuração do tipo NAT essa aqui vai ser basicamente a nossa primeira implementação do Linux Virtual Server que é o modo NAT novamente uma visão de onde ficam configurados cada um desses IPs o client IP ou a máquina que vai estar instalado o Linux LVR o virtual IP o DIP que é o diretor IP e os IPs dos servidores reais bem nós podemos ter tantos VIPs do que vocês desejarem onde cada VIP pode estar associado a um conjunto de servidores que está associado a um conjunto de aplicações então eu posso ter por exemplo o VIP 1 que é uma fazenda de servidores que vai atender Apache HTTP e HTPS o VIP 2 está associado a um servidor de aplicação eu vou ter JBOYS com Apache uma infraestrutura de segura de aplicação e o VIP 3 pode estar associado por exemplo a uma farm de servidores proxy então para cada endereço IP virtual eu posso estar associado a um conjunto de servidores ou a um conjunto específico de serviços tanto que nossas configurações nós vamos misturar depois HTTP com FTP e vocês vão ver que eu vou criar o IP virtual para o Apache vou criar o IP virtual para o FTP para que ele tome decisões baseadas no que o cliente está buscando ao nível de serviço novamente o VIP vai estar associado ao DIP e ao RIP para cada conjunto de C2 reais eu também posso ter um DIP como um IP virtual onde eu vou ter por exemplo o IP real aqui eu teria 10.0.0.1 que é o IP fixo mas para esse conjunto de servidores eu vou ter 10.0.0.254 como VIP virtual desse DIP aqui eu vou ter 10.0.0.100 como o default gate desses caras que vai ser um IP virtual associado essa interface e para esse cara aqui eu poderia colocar 10.0.0.50 que seria o IP virtual a esse DIP para esse conjunto de servidores bem uma das formas em que eu posso verificar se o nó está ativo ou não é o balanceador executar um teste de conectividade como se efetuasse um ping para verificar se ele fisicamente está funcionando ou não se ele está ativo ou não então ele executa um teste de conectividade está funcionando então eu posso mandar o tráfego para lá obviamente se esse cara estiver fora o balanceador remove esse servidor real da sua tabela de sessões e o tráfego só vai somente para o servidor 1 e o servidor 2 fica no servidor 3 sem receber tráfego nenhum em algumas situações você pode colocar o servidor no estado de shutdown ou seja ele continua funcionando só que ele não recebe nenhuma outra sessão ele atende os que estão pendentes veja bem essa funcionalidade não existe no linux virtual serve mas vários balanceadores de servidores a língua de apply-se tem essa funcionalidade em que você dá um shutdown no servidor ele não cria na verdade ele não está fora simplesmente não são criadas novas sessões mas ele não está fora do ambiente simplesmente não está disponível para receber nenhuma outra sessão naquele momento LVS NAT então você tem o client IP requisito alguma coisa o VIP o IP VS converte aquele IP público para o IP privativo e retorna essa informação pelo mesmo hardware vantagens é fácil de implementar desvantagens você tem que ter um hardware proçante para conseguir atender uma demanda alta dos seus servidores com isso em um ambiente de LAN de LAN que não tem muita quer dizer aí fica meio complicado dizer o que é muito o que é pouco mas assim até no máximo 50 servidores reais o NAT atende bem o ambiente novamente como é que funciona o cliente 200 205 pede ao VIP veja bem o IP público ele não vai buscar o IP público tá senhores deixe isso bem claro ele vai buscar no VIP o IP ele é fixo na interface tá então o cliente pede alguma coisa pro balanceador ele encaminha para o o o balanceador próximo então novamente aqui a a situação em que com a ação do endereço de origem e de destino de cada um então nesse caso aqui é o servidor ar vai ver o endereço de origem o 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 até chegar e acaba do ponto de vista do balanceador endereço de origem VIP endereço de destino SIP que é justamente o retorno do meu pacote outra coisa que nós podemos fazer é mexer na prioridade ou no peso de cada um dos servidores então alguns algoritmos com menor quantidade de sessões round robin wave round robin são exemplos clássicos em que você permite mudar o peso dado a cada servidor de tal forma que um consegue atender mais requisições do que o outro na topologia direct server return todos os equipamentos ficam na mesma rede ou seja ele não tem um intermediário que sai de uma interface e vai para outra não todos eles ficam dentro da mesma na mesma rede fazendo uma triangulação com o roteador então nós temos aqui o VIP 100 100 100 100 IP do servidor real 10 100 110 e o outro exemplo 10 100 130 e observe que o endereço de loopback que normalmente é 127.0.0.1 nesse caso ele vai receber um alias apontando para o endereço IP do VIP por quê? porque o cliente pede ao balanceador o balanceador entrega para o servidor real e o servidor real é que devolve a informação para o cliente mas o endereço de origem tem que sair do VIP então em todas as interfaces dos servidores reais tem que estar configurados na interface de loopback o IP do VIP como vocês podem observar aqui então essa é a configuração do direct routing então aqui justamente a explicação que eu acabei de falar o balanceador encaminha de custos usuários aos servidores reais sendo que as respostas irão ser entregues diretamente para os servidores do cluster e aos clientes usando o VIP como endereço de origem ou seja todos os servidores reais devem estar configurados com o mesmo endereço VIP neste caso nenhum pacote retorna pelo balanceador todos eles vão direto para o cliente este exercício engana os clientes que fazem pergunta para o VIP e recebem a resposta de outros servidores reais VIP com isso o balanceador deixa de ser o gargalo aumentando a escalabilidade do ambiente sem se preocupar com o dimensionamento errado do balanceador IPVS então isso é aquilo que eu acabei de falar todos estão na mesma rede endereço de origem VIP endereço de destino SIP então nos servidores reais eles tem que estar configurados com o endereço do servidor real e também na interface loopback o endereço VIP do balanceador então aqui novamente uma forma como isso acontece vamos lá o balanceador escolhe o servidor e caminha para o endereço do servidor real os pacotes são roteados dentro do que é do servidor real com o destino endereço VIP que é entregue ao endereço loopback que contém o endereço VIP e aqui está a configuração que é feita if config loopback 2.0 ou seja um alias com o endereço VIP do balanceador e a máscara barra 32 255 255 255 255 como o servidor real não utiliza o balanceador como default gateway o pacote agora é entregue ao cliente usando como endereço de origem o VIP do balanceador obviamente quem vai ser o default gateway dos servidores reais é o próprio roteador de saída do ambiente novamente a topologia então uma situação aqui o que vai acontecer todos os servidores reais teriam que fazer um ARP broadcast o que vai acontecer que nós vamos ter que fazer uma configuração em especial no ambiente normalmente podemos usar o ARP tables ou IP tables ou no CCTL para dizer que os servidores reais não efetua nenhuma resposta de requisição ARP de tal forma nós vamos deixar a interface loopback escondida para ele não responder a ARP broadcast que é isso aí que está a mágica da solução monitoramento de serviços então por exemplo algumas coisas clássicas um ping respondeu não respondeu não respondeu está fora também o mecanismo de saúde uma outra forma é eu mando eu faço um get index html e recebo um response significa que o meu servidor o serviço está funcionando isso não quer dizer que o servidor esteja desligado às vezes ele pode estar ligado mas o processo a parte caiu no ping ele não vai conseguir detectar ele vai detectar a conectividade mas aqui eu consigo detectar se o serviço está em pé ou não outras formas de eu verificar além do get eu posso fazer um ftp login ou eu posso tentar acessar um fazer um TCP ping ou seja eu mando um pacote sim recebo um sim ac em determinado serviço eu sei que ele está em pé então aqui na porta 22 eu por exemplo estou testando se o SSH está funcionando então doar um TCP ping manda um sim recebi um ac então ele está funcionando nesse caso aqui eu mandei um get recebi o response mandei ftp login recebi uma resposta só que não recebi a resposta do SSH então o que que significa significa que o serviço de security shell está fora então eu removo somente o serviço de SSH do meu balanceador então eu não isolo o servidor totalmente eu só removo as entradas do serviço de SSH outra coisa é um half check ahead a distância então isso significa o seguinte eu testo o servidor 1 está funcionando eu testo o servidor de aplicação está funcionando eu testo o storage está funcionando só que isso aqui é uma lista encadeada o servidor 1 só vai funcionar o serviço vai funcionar se o storage estiver disponível e se o servidor de aplicação também estiver então por exemplo no momento que eu estou testando meu servidor de aplicação 2 está fora então significa que eu não vou conseguir receber o meu serviço adequado pelo servidor 2 então todo esse caminho está comprometido então isolo todo aquele caminho se um dentro da minha lista não estiver respondendo então parte do princípio que ele está fora se ele está fora eu isolo todo o caminho novamente a mesma situação eu faço o HTTP check todos eles respondem mas se o storage não está funcionando não está tendo conectividade então todos os meus servidores obviamente vão estar fora porque eu não consigo acessar o meu portal essa que é a ideia do health checks ahead quer dizer monitorando a saúde à frente ou in the path ou no caminho então aqui um tipo de persistência então basicamente são vários métodos de persistência é uma delas é você garantir que o endereço IP de origem sempre vai estar associado àquele servidor real atualmente existe uma temporização onde você informa quanto tempo ele vai estar associado então qualquer de origem que requisita aquele serviço vai cair sempre no mesmo servidor expirou esse tempo aí sim o balanceador volta a tomar decisão para quem deve encaminhar então quando a sessão estiver aberta e estiver dentro do tempo o balanceador não toma decisão nenhuma ele já encaminha diretamente para aquele servidor real agora no momento que expirou o tempo aí sim ele executa o processo de nova escolha e manda para o próximo servidor real outra forma é você criar o port group você agrupar uma mesma porta para chegar no mesmo servidor esse port group nós vamos fazer através do file max onde nós podemos agrupar várias portas numa única chamada para chegar ao servidor isso é uma outra técnica de persistência de sessão nós vamos usar no LVS claro que existem muitas outras mas as duas principais que o LVS trata são essas duas aqui então a nossa próxima prática depois dessa aula inicial nós vamos montar esse ambiente onde nós vamos ter um balanceador para trabalhar no módulo NAT 3 servidores reais onde nós vamos montar esse ambiente depois nós vamos criar um espaço único de armazenamento do portal via NFS e depois nós vamos monitorar todos esses nós aqui com Ganglia que é uma ferramenta de análise de desempenho em Linux bem interessante após depois obviamente depois dessa prática nós vamos começar a incrementar vou botar a disponibilidade vamos fazer a instalação por piranha e a tendência é que eu cada vez vá inserir mais mecanismos de complexidade então nós vamos chegar nesse último ambiente aqui onde eu vou ter dois ambientes em alta disponibilidade eu vou ter um servidor de apoio que vai estar rodando DNS e o servidor de tempo vão ter meus servidores web onde eles vão ter o cliente a Scans vão se comunicar com o servidor NAS a Scans feito através do Open File em que o disco que eu vou exportar eu vou formatar com o Oracle Cluster File System que é o OCFS2 para que todos nós tenham a visão do mesmo ponto de montagem através de escrita e leitura concorrente então essa é a ideia do treinamento claro que essa topologia aqui nós vamos fazer em direct routing para que tenha o melhor desempenho feito isso qualquer dúvida fico à disposição de vocês e até a próxima aula onde nós vamos começar a montar o nosso primeiro ambiente prático de balanceamento de servidores até a próxima